Olha, você perdeu a chance de curtir o melhor banho da Santa Fé. Ontem a cachaçada comeu de esmola. Você deveria ter sido mordida por uma cobra. Cadê seu pé? Onde foi? O pé da Gorete. Ou o pezão quadrado. Todo mordido de formiga na beira do ar. Aí é mato, minha filha. Esses coisas aí é mato. Agora tá aqui a Gorete. A Gorete. A princesa Gorete, Francisco? Achou de chegar aqui hoje. Hoje sabe o que é? Hoje são o dia... Que dia é hoje, Bené? Dia 20 do mês de abril de 1942. Tá aqui. Ela veio... Era pra ter ido tomar banho na barragem. A zoada daquele povo ali, ó. É tão alta que não deixa a gente entrevistar o povo. Eu não sei, rapaz. Depois que eu peguei bebendo os troços aí... Cachaca, gravata e paletório e dia 30 a mais. Agora chegou o limite. Agora é o Juventus! Agora é o Juventus! Peraí, aí merece se registrar. Ó, cadê o... Ah, olha aí. Oi, tu? Doutor Juventus! Pega-te! Não, vocês vão beber rédee. Vamos agradecer. Diga aí, Juventus! Agora vocês vão beber rédee oferecido. Acabou com a chata de gravata e paletó. Agora é o Juventus. Agora vocês vão beber rédee oferecido pelo velho Juventus. Olha aí, viu? Eu tava aqui até agora bebendo títio. Eu vou oferecer esse rito e o uísque a esse jovem. É? É. Olha aí o Juventus, viu? Agora é essa turma. Eu não venho mais daqui porque eu fui enganado. Olha a propaganda fácil. Fiquei bebendo títio até uma hora dessa. Quando tinha um rédee... Quando tinha um rédee... Guardado. Mas você deveria ter trazido um rédee. Eu nem acredito. Não, não enrole. Se explique por que você não foi. Eu vou permitir. Vamos ver a cara do Parmelho. Parmelho, ele se ria ou não me ria. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O Barbosa tá reclamando. Sim. Porque bebeu uísque títio. Re... Revoltado, revoltado. Quando não tinha um rédee. Agora imagina quem tomou um litro de cachaça. De cachaça. É. E agora o rédee tem um... Porque não tinha uísque. Aí a gente mudou da cachaça pro rédee. Aí a cachaça... Vai fazer mal. Eu acho... Eu não aguento. Eu acho... Ô, Bonaldo. Ô, Juventus. Recomende ao seu sobrinho Barbosa que não tome esse rédee por o seguinte. Pode fazer mal. Porque ele vai misturar o rédee com o uísque. Ah. Só que entra pro Paraguai, hein? O contrário podia... Com cachaça. Ele vai misturar o rédee com o cachaça. Não, podia fazer mal se fosse o contrário. Ter começado o rédee e terminado... Na cachaça. Na cachaça. Mas começando a cachaça. Na cachaça. Depois do dia. Faz mal ou não faz para o rédee? Faz bem. Faz bem a saúde. Pode ver que eu garanto. Ô, senhor.